Olá, Paulo Miaghi falando para a Rádio e TV NK e Rede Social e nossos parceiros por todo o mundo. Hoje estamos com o nosso Oni, diabo que afugenta os maus espíritos e purifica a alma. Dá um jeito neles aí, Oni. Meus amigos, é incrível, mas muitos apoiadores continuam chegando voluntários ou involuntários aderindo à campanha-reeleição do presidente Bolsonaro. Comprovem. O ministro supremo continua brincando de colocar tornozeleira nos outros. Ele parece que retornou aos tempos de criança. O Lula, ex-presidiário, agora quer ser o pajé na guerra da Ucrânia, o pacificador mundial. Ele endoidou de vez. Um tal de Pacheco atua em dobradinha com os ministros supremos, todos com o rabinho preso, esticados ao máximo. Um dia vai arrebentar, hein? Eu não sei não. É, e por isso, para completar aí, uma tal de Daniela ficou cantando aí para 150 pessoas no grandioso comício do PT lá no Pacaembu, uma cena grotesta, cara. E ainda é paga com o nosso dinheiro. É, e o prefeito canta junto lá. Não é nada meu. Não é nada meu. É tudo de um amigo meu. Eu não sei cantar direito essa música, mas é isso. Agora, meus amigos, com esses personagens aí, grotescos, ridículos, né? É, eu acho que a campanha do Bolsonaro atinge aí, sobe nas pesquisas feito foguete. Bum! Bum! Até o Bonsan vai junto aí, né? Porque antes do jogo começar, ele já é bicampeão, meu Deus do céu. Bonsan, ajuda a gente aí. Nesse final, mandamos um grande abraço ao Romulo Kiyamazaki, a Dirce Kawalti, a... Hein? Ela está em Lisboa, em Portugal? Meu Deus. Professora Arlete Vera Cruz Gomes, gente fina, é. Aqui só tem gente inteligente, gente fina. Então, fica um abraço também do nosso, bom, é, do nosso Manecaneca. Dê os likes, compartilhamentos para que a gente atinja 200 mil inscritos agora. Presta atenção, Rádio Nikkei diariamente agora, é, logo, logo. Até a próxima.